Jobinho tentou arrancar lá pela ponta direita, Eric tomou dele e recuou, chamando o Marcílio, Marcílio pra Eric, domina o campo de defesa, vai saindo lá atrás, bate ele perto da direita, levanta pra Bruno Mendes, escora bem pra fazer o passe pra Rodinelli, tentou devolver pra Bruno Mendes, ele estava marcado, tocou por dentro pra Nazário, pra Eric, pra Nazário, Ricardinho, vai fazer, pé direito, bateu, é gol! Gol, 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 gol! Gol do Pugre! Avante, avante meu Pugre, vou vibrar e descer vou! Na marca de dois minutos passado o segundo tempo, Guadalino, uma arrancada extraordinária pela esquerda, agora com Nazário, lançamento no costado, na zaga do 15, pela direita, Ricardinho, penetrou, pé direito, bateu firme, jogou a bola no fundo do gol do 15, ela fez choar! Um gol, laço do brinco, incendeia o povo, a torcida vibra, vibra! Da pele até o osso vem comigo na Sambulgrina, a festa maior do futebol, agora me abre o caminho pra voltar pra elite do futebol do Brasil, com a presença da torcida, com a participação da energia que vem das arquibancadas! Ricardinho, 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 Ricardinho! É N, é N, é N, é N, é N É N, o autor do gol Abra o placar do jogo aqui no brinco Hoje sempre Guarani Guarani 1,15 de Ipiracicaba 0 E o detalhe do gol vai ser o Marcos Luiz O detalhe fica por conta da jogada trabalhada Nas costas do Oziel O Ricardinho apareceu lá do outro lado Mas a jogada foi aqui, ó Rodinelli nas costas do Oziel Pra Nazário Nazário olhou o Ricardinho Passe açucarado no costado da zaga Ricardinho levantou a cabeça e falou Samuel, esquece Essa vai do outro lado No canto oposto do Samuel Um golaço do Ricardinho Abre o placar aqui no brinco E coloca o sorriso na galera 1 a 0